Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da telecom, me chamo Alan Caldas, sou autor do programa de treinamento milionários da telecom, trabalho com telecomunicações há mais de 13 anos, tô aqui com a Andresa Alves Olá galera, prazer E Renan Carvalho, não é isso? Isso aí, olá galera Deixa eu nem me apresentar, né? Deixa eu nem acabar com a palavra Vai, você apresenta Não, agora tu já apresentou, ia falar que é um prazer sempre estar aqui fazendo podcast com a galera Hoje em especial aí com o Renan, que a gente já tá devendo um churrasco pra ele, né? Já começa o programa devendo um churrasco Já começa o programa devendo um churrasco É, eu tinha esticado pra semana que vem, mas como você também já frisou que essa semana pode ser, então vamos deixar já pra essa semana Na verdade a gente começa esse podcast com muita alegria, né? Porque a gente fez aí a turma T6 do programa de treinamento milionários da telecom, né? Sucesso de vendas, não esqueça disso, sucesso de vendas Sucesso de vendas Graças a Deus Muita gente empolgada E aí durante as lives, né, Alain? A gente foi descobrindo também que tem muitos alunos nossos da turma T5, da turma T4 Que já tá aí voando com provedores, né? Começando a ter resultados, né? Gente, já com um mês, com 24 clientes, 17 clientes, né? Isso vai dando pra gente um ânimo, né? É uma injeção de ânimo, uma injeção de entusiasmo que mostra que nós estamos no caminho certo Dá uma certa angústia, né? Quando a gente vai fazer o lançamento de turma, né? A gente fica meio, meio, será que vai rolar? Será que vai dar bom? Será que não vai? É natural do ser humano isso, né? Eu nem consigo dormir Mas aí à medida que a gente vai desmiuçando, né? Porque quando a gente vai fazendo os CPLs, a gente vai buscando conteúdo E a gente vai buscando muito conteúdo motivacional também, né? De alunos que já compraram o curso, o Programa de Treinamento Milionários da Telecom E aí a gente já vai pegando aquelas pessoas que já conseguiram colocar em prática Que já conseguiram alcançar alguma coisa Aí é uma hora de revisão, né? E aí quando a gente pega alunos nossos que já estão aí na pista, né? Fazendo sucesso Aí isso vai dando um ânimo, né? A gente fez também um ano de Milionários da Telecom, né? Fizemos em julho, né? Fizemos em setembro, né, Landa? Em setembro foi a primeira turma Primeira turma E o que mais dá ânimo pra gente é porque, assim Tem alunos aí de um ano e tem alunos aí já de um mês que já tá com sangue nos olhos Ó, muito feliz aqui com a presença do Renan Eu que me encontro feliz também de estar participando desse podcast Pra quem não sabe, o Renan foi meu funcionário na Vox Foi só cobaia Mas qual é o ano, tu lembra? Se eu não me engano foi em 2013 Em 2013 a gente começou a trabalhar junto Foi em 2013, não foi em 2012, não? Eu não era nem na cita nessa época Foi em 2012 pra 2013, né? Acho que foi isso, de 2012 pra 2013 Mas acho que vale ressaltar aqui Não só que você trabalhou comigo como funcionário da Vox por um ano, né? Mas tem uma história anterior a isso Como é que você me conheceu pela primeira vez? É, essa história é legal, né? Que quando você começou o seu provedor de internet, né? Naquele bairro Na comunidade Na comunidade Do Caju Eu fui um dos primeiros clientes Eu, se não fui o primeiro, talvez, residencial Sim Ué, o Renan morava no Caju? Morava Morava É o primeiro, como é que é? E ele foi um dos primeiros clientes top O cliente, assim, que pagou a instalação Que tinha grana Não, roteador, manda botar o melhor Como é que é? Se mora no Caju, bom sujeito, não é? E ele já falava E ele já falava algo, tipo assim Chegava uma novidade E ele já pedia pra fazer contato Não fala lá com o Renan E fazia, não, Renan, tem um lance assim agora Vamos botar não sei o que E a gente colocava e funcionava legal Sim E com isso eu não entendia muito de telefone, né? E como é que era a instalação lá? A primeira instalação? A primeira Era a rádio ainda, né? A primeira era uma placa que colocava no computador Dentro do computador, cara, caraca Ligava o cabine A gente abria o computador pra botar uma placa dentro, né? Era no computador, botava a plaquinha, ligava na antena Pegava o sinal da torre dele lá, botava um PVP Quantos dias pra fazer uma instalação dessa? Ah, estava Ah, era bem rápido Uma instalação era rápida E a internet era boa, Renan? Pra época que era Só que aí começou a gerar algumas reclamações Aí era onde ele me botava Não, então vamos colocar um roteador Não, então vamos colocar um rádio Vamos botar um rádio lá em cima Que é a prova d'água e tal Mas nessa época você não trabalhava com telecom, trabalhava? Não, ainda não Ainda não trabalhava com telecom Quando é que foi que a sua chave virou, né? Não, então ele ficou como cliente quanto tempo? Um ano, dois anos? Foi, foi por aí Eu comecei... Não, eu comecei o provedor no Cajun em 2005 pra 2006 Eu fui pra Chatuba em 2007 Isso Você virou nosso cliente em 2007 Que logo que eu botei na Chatuba, eu botei na Chatuba toda Então, aí você botou na Chatuba Aí depois da Chatuba Que eu fui me mudar pro Santo Cristo Não sabia pra onde você tava E depois a gente se encontrou E você falou Eu tô trabalhando aqui no Santo Cristo Em 2012 A gente se encontrou de novo lá no Santo Cristo E a gente começou a trabalhar junto Sim É Aí ele trabalhou na Vox Aí já era um pouco melhor Já, já Porque já tinha rádio, já tinha equipamentos Isso Já tinha mais qualidade Já pensou em ter um provedor, Renan? Oi? Já pensou em ter um provedor? Então, já, já pensei Já pensei algumas vezes em ter um provedor de internet Só que o que eu precisava mesmo pra ter esse provedor de internet Era realmente o curso Milionários da Telecom Né? Porque às vezes a gente... A ideia é boa Mas a gente não conhece o caminho das pedras, né? Os tropeços que a gente pode ter durante esse trajeto E pelo conteúdo que foi me apresentado Acho que o curso Milionários da Telecom Abre bastante a visão da galera aí que tá começando Ou então quem quer expandir o provedor Acho que fica... O que que a gente... Isso é uma breve história de como conhecer o Renan Sim, sim O que que a gente fala hoje no nosso podcast? Na verdade, eu tinha programado uma coisa Mas eu... Esses dias aí, eu... Olhando no YouTube, né? Aí veio uma propaganda Que é esse anúnciozinho, né? Do... Pular, né? Antes, né? Aí tem um concorrente aí Que tá ensinando Fazer atendimento ao cliente, né? Tá, tudo bem Aí, assim Tem... Hoje, depois que a gente criou Pode falar o nome dele, não Não, não vou falar, né? O Alan é igual criança, né? Ele se coça aí, né? Ele falou uma comunidade Quando ele falou Caju, chatuba, porra Não, tudo bem Uma coisa é a gente falar o bairro, né? Não, não Uma coisa é falar o bairro Mas aí tem muita gente agora Querendo copiar, né? O programa de treinamento Já reparou? Então o pessoal tá querendo Meio que copiar o programa de treinamento Não, não Ah, tá sim, Alan Tem um que quer fazer configuração Tem outro que quer fazer atendimento ao cliente Tem outro que quer fazer isso Tem outro que quer fazer negócio de fibra O outro que quer fazer não sei o que lá das contas Vai surgindo, né? Algumas... Alguns tópicos de provedores, assim, né? Pincelado Atendimento ao cliente um Gestão ao outro Tem cursos com iniciativas de temáticas específicas É, até comentar sobre isso, né? É, cursos de temáticas específicas Tipo assim É um padrão de instalação residencial Sim, mas olha só O que quem tá nos assistindo É, pode tentar entender E outro dia fizeram essa pergunta Até numa live Por exemplo, teve um garoto que foi numa live E falou assim Alan, qual a diferença entre o seu curso E o curso da Fiber School? É, e o concorrente Fiber School Ele ainda escreveu com essas palavras Concorrente Aí eu falei, olha Primeiro que a Fiber School não é concorrente Por quê? Porque não vende o mesmo curso Sim Se duas empresas vendem dois carros populares É concorrente É concorrente Se uma vende moto Outra vende carro É concorrente Não é concorrente As duas até levam longe A pessoa Outra vende barco Outra vende carro Leva as pessoas Leva uma levante de lancha Entendeu? Não é concorrente Porque não é a mesma coisa Mas vamos lá Mas o que eu queria falar Era justamente isso Porque às vezes as pessoas se confundem Eu queria dizer Que o programa de treinamento Milionários da Telecom Até o momento É o primeiro curso E o único Que lhe instrui Você montar um provedor De internet do zero A você ter um provedor de sucesso Por que eu estou falando isso? Porque durante as lives Que é quando a gente tem mais interação Com o nosso público Durante as lives O povo ainda tem muito essa dúvida De querer comparar com outros cursos De querer entender assim Ah, Alain, mas eu vou comprar seu curso E eu vou precisar também contratar o consultor Ou então eu vou ter que contratar o cara Para poder fazer A questão de formalidade da empresa Que é parte de legalidade E aí eu queria Mais uma vez Refilizar que não O programa Milionários da Telecom Ele é todo Bem lembrado Deixa eu exatamente falar sobre esse tópico Olha só Você quando compra O Milionários da Telecom Você quando entra Primeiro que a gente chama de treinamento Não é um curso Um curso é uma coisa pequena Treinamento é algo amplo É um programa de treinamento Por que programa? Porque é algo amplo Então vamos lá Você quer montar um provedor de internet do zero Você comprando Milionários da Telecom Você não precisa contratar mais ninguém E comprar mais nenhum curso Por quê? Porque o curso O programa de treinamento É completo É completo o quê? Você não precisa contratar consultor Para tirar a licença da Anatel Você não precisa contratar consultor Para fazer o pós-outorga Se você quiser tirar a licença SCM O curso ensina Se você quer um modelo de projeto O curso tem Se você não abriu a empresa ainda O curso tem um modelo de contrato social Para você abrir Se você não sabe pagar impostos O curso ensina Se você não sabe qual é o modelo de nota fiscal que usa O curso ensina Você não precisa contratar um técnico em microtique Para configurar o seu microtique Porque o curso ensina você a configurar o microtique E lembrando que quem está começando Não são muitas configurações não Uma configuraçãozinha básica de 10 minutos Está tudo pronto Além disso Você não precisa fazer um curso de fibra ótica Porque o programa de treinamento milionário da Telecom Ensina você E todos os aspectos relacionados à fibra ótica Caso você queira montar um provedor na fibra Eu, Alan, sugiro Que você monte um provedor de internet Em todas as modalidades Cabo, rádio e fibra A rede boa é aquela rede que está te dando dinheiro Não é a melhor tecnicamente Então, bem lembrado, Andresa Milionário da Telecom é um curso que você não precisa Comprar mais nada depois E se a gente observa Que o curso está faltando alguma coisa O que mais tem me orgulhado É que a gente tem ido lá e tem complementado o curso A gente tem complementado muito o curso Muito, muito o curso Muito Então a gente tem feito aí um esforço muito grande Dificilmente Dificilmente não Eu não vi Ninguém que fez o curso Reclamar Verdade Sem contar que a gente tem um suporte Uma área específica 210 alunos 253 alunos Perdeu as contas, Alan Calder É, uma coisa entre 218 253 alunos É porque tem um do SN Que tem gente que entrou no SN e não entrou É outra coisa Você quer tirar o SN? O curso ensina O curso ensina também Ah, mas é frio A pessoa quer ver o professor Pô, eu faço uma reunião no Zoom Com todos os alunos Logo na entrada da turma Eu ouço o aluno Oriento a ele Qual é o caminho que ele tem que seguir Depois disso Eu faço reuniões individuais com os alunos Valido o projeto dos alunos Eu vou validar o projeto dos alunos A gente tem muito amor e muito compromisso Com o curso Com os nossos alunos E com os resultados, né? Muito compromisso Muito Mas tem uns alunos aí Por exemplo, tinha um aluno aí Que Um aluno da Bahia Fez até uma consultoria comigo ontem à noite Cara, esse aluno é foda Que o cara me ligou Alan Comprei o LT Aí chegou lá Mostrou o LT O cara comprou o LT no AliExpress Sabe o que o chinês faz? O chinês é muito malandro Falei, cara Esse negócio deve ter sido taxado de imposto Não O chinês mandou em três partes o LT O chinês mandou o LT desmontada Recebeu um pacote Depois recebeu outro Depois recebeu outro Entendi Aí chegou aqui e ele montou Ele tirou a foto dela toda desmontada Eu estou com um tema na minha cabeça Que era Que era Que era o programa O era o programa Por isso que eu falei assim O Renan falou que estava com vergonha Eu falei, isso é um bate-papo informal Está com vergonha ainda, Renan? Não, né? Já relaxou Já relaxou Ele agora está na tese do churado Ele vai soltar, vamos lá É Na verdade Na verdade Eu comecei A gente começou Em falar um tema Mas sabe uma coisa Que ainda me angustia, Alain? O que? É aqueles alunos que começam assim Ah, eu quero comprar o curso Mas eu estou juntando dinheiro Para comprar equipamento Tu sabe que isso Eu ainda tenho vontade de De Ai, me dá uma raiva isso, cara Dá uma raiva Eu tenho vontade de passar do celular Chegar na criatura Enforcar e sacudir E falar assim Porque o cara acaba O curso é um GPS completo Para o provedor, cara Então assim Ele vai comprar equipamento Depois ele vai comprar o curso Ele vai entender Que ele desperdiçou dinheiro Que ele comprou equipamento errado Não, meu detalhe A maioria das consultorias Eu não vou dizer todas Mas eu digo que A maioria 90% das consultorias Que eu faço Dos alunos grandes Pessoas que tem 3 mil, 2 mil clientes 5 mil clientes Provedores com dificuldades financeiras Ah, Alain A gente está ganhando dinheiro? Está Só que o dinheiro não sobra A gente está apertado financeiramente Aí eu vou lá Começo a cavucar, cavucar Pergunto isso Pergunto aquilo Pergunto não sei o que Pergunto não sei o que lá Pergunto não sei o que lá A gente começa a Esmiuçar o provedor dele As dificuldades financeiras dele Sabe qual é? Cometeu erros Comprando material E serviços Desnecessariamente Outra coisa que me dá vontade De matar Assim Hoje eu posso Eu posso fazer um desabafo aqui? Pode matar todo mundo Hoje eu posso matar todo mundo? Matar todo mundo Para eu ficar em calma hoje Sexta-feira É aquele pessoal Que já é provedor De internet Taca a corda no pescoço E fica Eu não tenho dinheiro Para comprar o curso Primeiro que se o cara É provedor de internet O cara não tem um cartão Com limite bolado O cara não tem um dinheiro Para comprar o curso Cara Já é Para o cara pensar Que ele é o que mais Precisa do curso Ele não priorizou Comprar o curso A gente até comentou Sobre isso ali A gente conversando A gente comentou sobre isso Eu falei O cara Às vezes tem Uma certa dificuldade financeira Tem vontade Às vezes o lugar É propício a ele Só que ele tem Uma dificuldade financeira Para iniciar O seu provedor de internet E foi o que você falou Não No curso A gente já dá O caminho das pedras Para iniciar Você estava perguntando Mas é possível Montar um provedor de internet Com poucos recursos? Foi verdade É o caso desse garoto Desse garoto da Bahia O garoto Ele me ligou Comprou a LT Aí ele tinha um orçamento De 20 mil Ele falou Alan Agora não tenho mais 20 mil não O que eu posso fazer aqui? E aí Eu falei Porra Fudeu Tu quer montar um provedor na FIBA Tu não tem quase nada de dinheiro Ele Porra Alan Vamos fazer um projeto aqui Falei Tudo bem Eu vou dar um jeito Você ajuda os alunos Fazer projeto Ajudo Eu dei um jeito Puxou pra cá Puxou pra lá Eu falei Cara Com mais 5 mil Ele montava o provedor E você conseguiu ajudar ele Consegui Puxa a famosa perninha da vovó Foi sem perninha da vovó Foi sem perninha da vovó E tem um outro lance também Que eu acho interessante Que no curso Com certeza deve ter Falando sobre isso também O dono do provedor Que as vezes A concorrência Está voando Na frente dele Ele está botando fibra ótica Em tudo que é teu lugar E ele está na maior empolgação Também pra fazer a mesma coisa Só que as vezes Ele fica retraído Aí Tipo Ele bota uma rede Pra chegar um ponto de fibra ali Mas chega ali Ele faz um FDTX Mas por que você acha Que um dono do provedor Se comporta dessa forma Renan? Não sei Eu acho que ele As vezes eu acho que ele tem Um certo medo De avançar Mas o que será Que está por trás desse medo? Quando você fala Que eu acho Que não é por falta de recurso É porque tu está olhando o carro do cara E fala Pô, o cara tem dinheiro Ele não botou a grana na parada Mas por que? É, essa é a minha dúvida Então, essa é a dúvida Esse é o que está na mesa Eu vou explicar isso Que está na mesa O que acontece é o seguinte Muito provedor Não tem conhecimento Técnico financeiro Exatamente O que é conhecimento técnico financeiro? É saber Fazer um projeto de telecom Saber fazer Um modelo financeiro De rentabilidade daquilo Não é que o cara Está enrolado financeiramente Ele está com medo De se enrolar Como ele não conhece os números Ele não faz Fica nesse montão de UTP Por aí, UTP para lá E porque aquilo é mais barato Prazo de retorno imediato Praticamente Então ele fica nessa coisa Você vê A gente está até fazendo agora No mês de novembro Muito por acaso Eu fiz um curso presencial Chamado Gestão financeira Em projetos de telecom Vou até Bem lembrar desse assunto Que você citou Muito importante Mas eu temo Porque eu já falei isso Em outro podcast Que muitos dos empresários E empreendedores de telecom De provedor de internet Telecom é muito amplo Não tem a cultura do estudo Então esse curso Que você vai fazer presencial Ele é uma temática Super importante Talvez seja o pontapé inicial De qualquer provedor E eu tendo a ter medo De que as pessoas Não julguem É falar que nem no outro dia Eu fiz um podcast No outro dia Que o rapaz Mandou pra gente E falou assim Esse podcast Foi uma voadora Foi, foi, foi Porque eu vou bater Nessa coisa Vocês ficam Não, bem Deixa eu só relembrar Essa história Até o Renan É bom saber Tem um aluno Que comprou o curso Que quer montar Um provedor de internet Na verdade Ele não ia comprar o curso Ele estava só assistindo O podcast Não, mas ele comprou Sim Tem gente que faz isso Ele comprou o curso Gastou o dinheiro dele E comprou Ele não assistiu o curso Entrou lá a primeira vez E largou de lá Ah, verdade, sim Ele não assistiu o curso Aí a gente estava fazendo Um podcast desse aqui Onde a Andresa pega E fala essa parada Ah, tem gente que fica De mimimi, mimimi, mimimi No monto, no monto, no monto Porque a pessoa não senta e estuda Não existe a cultura do estudo Aí o cara mandou Tem uma cultura incutida no brasileiro O cara mandou um zap pra mim Falando assim Esse zap foi uma Esse podcast Esse podcast Ele tinha perdido até a senha dele O login Esse podcast foi uma voadora Exatamente isso Esse podcast foi uma voadora Na minha testa Porque o brasileiro Ele tem aquele hábito Do coisa do jeitinho Esqueci o nome do cara Ah, eu também esqueci Você mandou e perguntou pra mim Mas eu troquei de telefone Vai ser difícil Mas não vai falar o nome do cara aqui, né? Não, não vou falar o nome do cara Eu queria ver o que ele falou É porque o brasileiro, Renan Ele tem aquele modo De sabe aquela coisa tipo assim Eu não sei fazer café Aí eu começo a entrar ali no YouTube Pra poder fazer café Aí você já não tem paciência De chegar até o fim, né? O brasileiro tá acostumado A resolver tudo com jeito, né? Aí acha que já intuiu Como é que faz o café, entendeu? As pessoas ficam querendo intuir E o detalhe Aliás, tem alguns alunos até Que eu tenho feito Que eu tenho feito Eu tenho um Tem um, dois Tem vários alunos Que eu chego pra ele e falo Cara, nesse momento Você não gastou o dinheiro do curso Para de assistir conteúdo gratuito Sim Teve um que eu tive que falar pra ele Ele fez um monte de perguntas Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que E tudo tava no curso Não, não é que tudo tava no curso Tudo que ele perguntava Era viagens Era viagens Porque assim Ele vê no YouTube A coisa de um provedor gigantesco Por exemplo Um Cisco Não sei o que Não sei o que lá Uma CCR 1072 Porta de 40GB Um NE40 Ele vê uma LT Nokia de 1024 portas Aí ele perguntando um monte de coisa Eu falei Cara, isso você não precisa Isso você não precisa Isso você não precisa Isso é coisa de provedor grande Isso você não precisa agora Não porque eu vou contratar um link De 10GB E aí se chegar Tem mais viagens, né Isso você não precisa agora Não, isso também não Depois da, sei lá Da nona dúvida Eu falei pra ele Cara, você quer fazer uma coisa Boa pra mim Pra você Para de assistir conteúdo gratuito Para Assiste O Milionários da Telecom Falei Não tô dizendo Pra você parar pra sempre Não, tá Falei Fica pelo menos 15 dias Sem assistir YouTube Porque tem gente que faz isso Compre o curso Não faz o curso Mas fica navegando Nas coisas do YouTube Mas é questão da praticidade Porque assim Uma outra coisa Que a gente tem que deixar claro É que o nosso aplicativo Moodle, né Você pode baixar ele No seu celular Né Sim E você tá na academia E você tá Qualquer outro canto Você vai ali E você tá vendo o curso Tá Isso é uma coisa Mas falando em conteúdo gratuito Tá E aí o pessoal tem a tendência Ah não Pra eu entrar no curso Eu tenho que acessar Login No módulo Não sei o que Não sei o que É aquela preguiça Peraí Deixa eu falar Aquela preguiça E o YouTube tá ali Você entrou E você tá ali assistindo Eu por exemplo Ontem tava na academia E tava assistindo o YouTube Mas eu parei Porque o negócio Era meio espiritual E aí quase que deu Uma ziquezeira lá na esteira E não foi muito bom não Mas assim Falando em conteúdo gratuito É uma outra coisa Que eu vou falar pra vocês Tem muita gente também Dando cabeçada Porque a gente faz Conteúdo gratuito Fazemos Ajuda Ajuda Tá Mas o conteúdo gratuito A gente tá Ele é jogado De forma desordenada Então você fica ali Achando que no gratuito Você tá ganhando E muitas das vezes Você tá se atrapalhando E a gente tem uma sequência De gente Que já tá há 500 anos Consumindo o nosso conteúdo gratuito E não consegue Acha É a malandragem do brasileiro E não se empenha Mas isso é um percentual Pequeno Essa galera aqui Que quer tentar montar O provedor Só com conteúdo gratuito É um percentual pequeno Eu acho que É uma galera que eu acho Que monta provedor Sabe Alan Tem gente que assim Que não vê valor É diferente Ah não Eu consigo realmente montar Porque tem dois tipos de clientes Tem um cliente Que realmente fica assistindo O nosso conteúdo o tempo inteiro E não compra É o caso daquele menino Que tá lá naquelas lives o tempo inteiro Que eu não vou falar o nome Não fala o nome Pelo amor de Deus Aquele garoto Porra Ele toda live Ele tá lá Toda live Ele não compra o curso Ele é chato Ele é caroço Ele é mala sem alça mesmo A gente tem bastante gente assim Agora tem outros que não Tem outros que assistem um pouco Do conteúdo gratuito Não gerou valor pra mim Na verdade Ou não monta o provedor dele Ou até vai montar E não comprou o curso Mas eu digo pra você Eu tenho acompanhado Os números de dispensas da Anatel E digo pra você Você tá dando trabalho a Anatel? É Eu tô dando trabalho a Anatel Porque De cada dez provedores De cada dez dispensas Que saem da Anatel Oito vem do milionário da Telecom E é bem surreal A gente imaginar Que hoje Em pleno século 2020 A dispensa da Anatel Uma coisa que se tira Babacamente Na internet Senta ali Até tomando cerveja Você já mostrou que tira E até fazendo churrasco Não é, Renan? Isso aí E a gente tem uma quantidade De provedores ainda Sem licença Sem licença Ou sem dispensa Correndo o risco Gente trabalhador Não estamos falando de gente Com o ímpeto De fazer nada ilícito Não Mas correndo o risco De ir preso Teve um cara de São Paulo Que eu liguei Tipo, interessado no curso Estava com dúvidas Eu peguei e liguei pessoalmente Oi, tudo bem? Tudo bem? O cara de São Paulo Ele falou Eu tenho um provedor Mas não é em São Paulo É o provedor no interior do Nordeste Ele falou Não lembro onde Aí eu falei Pô, cara Você tá começando agora? Não Não tá começando Não tem 400 clientes O cara tem 400 clientes Não tem Não tem licença da Anatel Não tem sistema Não porque você ensina A emitir o boleto Falei, ensino Mas você tem 400 clientes Você não emite boleto Não, não Porque a menina recebe em mãos E tem uma planilha Que ela manda pra mim Mas isso aí tá meio complicado Tô precisando implantar o sistema Falei, cara Mas acho que a prioridade sua É tirar a dispensa da Anatel Você pode ser preso Mas a pessoa não tem essa lógica Muita gente O que eu falo Não tem sequer conhecimento De que prestar serviço De provedor de internet Sem licença ou dispensa da Anatel É crime Sim Muita gente não sabe disso No início eles acham muito prático No começo, às vezes Tá começando com 10, 15 clientes Ele falou Não, mas lá onde a gente mora Todo mundo é assim mesmo Falei, pô, cara Mas basta uma denúncia Um concorrente Até o dia que chegar Uma grande empresa lá É, uma grande empresa Vai sair denunciando todo mundo Entendeu? E pô E só fica fora do curso Quem quer, tá? Tudo que eu menos quero É ter problema com a polícia É Tudo A gente quer que a polícia Nem enxergue a gente Passa bem longe Passa bem longe Tudo que a gente Menos quer É que a pessoa Fique sem curso Entendeu? Então, às vezes As pessoas se acomodam Ah, mas eu não tenho Dinheiro pra pagar Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Tudo na vida é uma questão De prioridade Quer ver uma coisa? Se você precisar De um remédio Você vai dar o jeito Que for pra comprar Aquele remédio Se você precisar De um tratamento De uma coisa Você vai se dar O seu jeito É que o remédio É uma analogia De uma urgência Algo que seria prioritário demais Mas eu digo o seguinte Quando pinta uma puta De uma oportunidade A pessoa dá um jeito Uma casa, por exemplo Quer ver? Por exemplo Uma casa não Mas vou dar o exemplo Aqui de um carro Renan, se eu chego pra você E falo assim Pô, cara Tem um Cobalt aí 2019 O cara tá querendo vender Por 12 mil reais Zero quilômetro Rodou 30 quilômetros 30 quilômetros rodado 12 mil Único dono Tu vai arrumar os 12 mil? Na mesma hora Tu tem os 12 mil aí agora? Não tem, né? Mas você vai dar seu jeito Você não tem os 12 mil agora A gente não tem agora Mas a gente não tem Você não tem agora Não Mas você vai dar um jeito De arrumar esses 12 mil? Vou Por quê? Porque vale, né? Porque vale Porque é uma puta oportunidade De negócio Porque você pode comprar Até o Cobalt Por 12 mil E depois vender o Cobalt Aí é muita coisa Que o pessoal pergunta Mas Alan Por que você vendeu O provedor? Porque o provedor do Orlan Tava muito bom Pra poder vender Então nem que seja Pro cara investir No provedor dele E vender O curso é um investimento Eu na verdade Eu acabo me endividuando Muito de curso Sabia disso? Ah sim Porque Eu às vezes não falo assim Minha cota é de comprar Curso acabou Minha cota de comprar Curso acabou Mas aí eu vejo Um curso dentro Do matemática Que eu gosto Cara eu fico ali Me coçando Eu falo assim Não, eu vou dar um jeito Eu vou fazer esse curso Eu vou dar um jeito Eu vou fazer esse curso E o retorno Que o curso dá Dependendo do curso Que você fizer Além de ter um retorno breve É satisfatório Compensa Vamos dizer que Com um determinado tempo Ele próprio O próprio tempo Paga o curso Que você acabou de fazer Sim No caso do Milionários da Telecom É impossível Eu chego a fazer um desafio Com os alunos Que estão reticentes A Como é que é? A comprar A comprar Alguns que já são grandes Que estão reticentes A comprar Eu falo pro cara o seguinte O negócio é o seguinte Compre o curso Você precisar assistir o curso inteiro É um desafio Um desafio O cara tem que assistir o curso inteiro Depois ele vai fazer Uma videoconferência comigo Ele vai mandar os números Do provedor dele Os números é Faturamento Número de clientes Número de funcionários Número de pops Daqui a um ano Se o número dele não melhorar Eu devolvo o dobro do dinheiro Legal essa ideia Aquele ativo Na verdade a gente está chegando Aqui ao fim Então o que acontece? Por que eu proponho isso? Porque cá entre nós Daqui a um ano Se os números do cara piorar Ganhar o dinheiro do curso de volta Vai ser o pior Menor dos problemas dele Sim, sim Na verdade ele tem que assistir o curso todo E colocar o curso em prática também Sim Colocar o que está ali em prática Não adianta ele assistir o curso inteiro E virar a pola e falar assim Continua sem dispensa Não, não Mas não acontece isso Porque educação educa Isso é interessante Educação educa Quando a pessoa assiste Ela entende Ela compreende Ela acaba fazendo Aquilo acaba influenciando a pessoa Eu A gente está chegando ao fim De um podcast Eu não falei o que era O que eu queria A temática do que era A temática inicial se perdeu Mas falamos outros conteúdos agradáveis E eu costumo dizer o seguinte Você tem uma loja de roupa Você tem uma loja de sapato Você tem uma padaria Você tem um restaurante Você todo dia Você abre aquela empresa Precisando vender E você ser dono de um provedor de internet Você Todo dia Você já tem seu cliente Você mantendo um bom serviço Você não precisa vender todo dia Então assim Eu hoje acho O meio de você empreender Com menos risco Com menos quantitativo de dinheiro Para se empregar Com pouca grana Com pouca grana Com menos risco E numa coisa que você não vai precisar vender todo dia Não é aquela vendedora do avão Aquela coisa que você vai ter que ficar batendo na porta da pessoa Uma vez que você conquistou o seu cliente E você presta um bom serviço Você tem aquele seu cliente contínuo Você não tem uma incerteza Então assim Eu acho que hoje em dia Se você está cansado De você ser funcionário De pegar o ônibus cheio E você tem aquela graninha Ou você não tem Eu acho que o melhor investimento É você ter um provedor de internet Excelente Como é? Excelentes palavras E olha Vamos lá A gente encerra o nosso podcast Que eu já nem sei mais qual é o número Esse 40, 47 A gente já se perdeu Mas que importância faz, né? Muito obrigado Andresa Eu que agradeço Renan Carvalho Até o próximo Foi um prazer ter o Renan aqui Valeu Prazer